Olá, galerinha! Tia Paloma aqui de novo e hoje eu vou trazer uma novidade para vocês. Mas antes da nossa novidade, pegando nosso amiguinho álcool em gel, vamos lá passar? Pronto! Minhas mãozinhas estão limpinhas e sem o bichinho do coronavírus. Agora vamos começar. Então, galerinha, nós vamos precisar do copo, fita adesiva, canudo e tesoura. Tia Paloma vai começar fazendo um furinho bem pequeno, olha, com a tesoura mesmo. Nesse momento, papai e mamãe irão fazer com vocês, tá bom? Então, ó, vai ficar um furinho bem pequeno e eu vou aumentar só um pouquinho para que caiba o nosso canudo, tá bom? Agora, tia Palominha vai colocar o canudo, ó. Caso não dê ou fique um pouquinho apertadinho, é só forçar bem devagar. Por quê? Porque senão pode rasgar o nosso copo. Agora, eu vou colocar a fita adesiva. Por que tia Palominha vai colocar a fita adesiva? É importante que nenhum, a nossa soprinho não saia, o nosso ventinho não saia do copo. Então, não pode ter nenhum furinho, nenhum furinho. Tia Palominha vai colocar a fita adesiva para vedar bastante o buraquinho onde está o canudo. Ó, e assim também vai deixar o canudo um pouquinho durinho para segurar melhor, tá bom? Pronto, ó. Já está a primeira parte pronta. Agora, nós vamos fazer a nossa bolinha. Sabe como? Ó, podemos utilizar a folha de ofício. Vou rasgar um pedaço e vou fazer uma bolinha. Ó, tá bom? Vou enrolar bastante que minha mãozinha me fiz. Podemos usar também, ó. Ah, vou fazer a outra parte. Podemos usar folha de papel crepom. Podemos usar também bolinha de isopor. Tá bom? O que tiver em casa. Viram? Agora, é só assoprar. Aqui eu estou utilizando, ó, bolinha de papel crepom também. Viram a outra opção? Ih, olha como assopra. Ih, eu estou muito fraca. Vou assoprar bem forte. Se prender, é só balançar um pouquinho, tá bom, galerinha? Então, galerinha, gostaram da nossa brincadeira? Então, agora, é só enviar fotos, filmagens, que a Tia Palominha vai adorar ver, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!